O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta sexta-feira, dia 20 de janeiro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Criada há 17 anos, a Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia Legislativa realiza um importante trabalho na resolução de conflitos nos limites territoriais dos municípios piauienses. Fundada no ano 2007, Comissão de Estudos Territoriais é responsável por resolver os impasses gerados nos limites territoriais dos municípios piauienses. A comissão, que funciona dentro da Assembleia Legislativa, é formada pelos seguintes órgãos CREA, IBGE, APAG, TCE, CEPRO e ALEP. Nas reuniões semanais, os técnicos buscam com as partes envolvidas a melhor maneira de resolver de forma harmônica as divergências geradas pelos interesses de cada município. De agosto de 2011 a novembro de 2016, foram elaborados os seguintes processos na comissão. 27 pareceres elaborados, 26 pareceres e projetos de lei encaminhados à Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia Legislativa, 18 municípios com leis aprovadas e publicadas, 4 municípios com processos tramitando na Assembleia Legislativa, 608 termos de acordo elaborados, 396 termos de acordo assinados, 130 termos de acordo assinados parcialmente, 163 municípios trabalhados na Comissão de Estudos Territoriais, 21 municípios requisitados para estudos territoriais, perfazendo um total de 184 municípios. Diante das nossas circunstâncias de estado do Piauí, é satisfatório. O resultado que a gente conseguiu até agora é de grande satisfação. Para 2017, quando os novos gestores assumem o comando dos municípios, os técnicos da comissão garantem a sequência dos trabalhos sem prejuízos. Cada gestor tem autonomia para assinar. O material que nós temos aqui são materiais autênticos, assinados por prefeitos, para o presidente Câmara. O que houve foi a demora em alguma coisa, mas ele tem toda a legitimação perante a sociedade, eu acho que inclusive perante a justiça, tem toda a legitimidade do que um gestor faz. A Comissão de Estudos Territoriais é presidida pelo deputado estadual Antônio Félix, do PSD. A SETE sempre tem feito um grande trabalho, mas temos uma equipe, essa Assembleia tem uma equipe associada com várias instituições do nosso estado do Piauí. Apesar de ter sido um ano eleitoral com eleições municipais, mas mesmo assim nós tivemos um avanço muito grande na regularização dos litígios entre os municípios do Piauí. A gente aproveita a oportunidade, porque tivemos a eleição com novos prefeitos, e nós convidamos todos os novos prefeitos que agora, a partir do próximo ano, de janeiro e fevereiro, compareçam à Assembleia, para que a gente possa dar outro avanço na regularização dos estudos territoriais do estado do Piauí. Com um grande resultado, a gente parabeniza até aqueles que fazem a SETE e a Assembleia. A Assembleia tem dado condições para que isso possa avançar. Então, acreditamos que o ano de 2016 foi muito produtivo. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco. O Legislativo do Piauí, em sintonia com você. O Legislativo do Piauí cũng foi um projeto de dezembro imigrafico de Foco. Acesse o nosso site site www.agustin.com.br. Acesse o nosso site site www.agustin.com.br. Acesse o nosso site site www.agustin.com.br.